Quem disse que sentir não é poesia? Um livro sem final, que escreves em sua alma. Uma nota perdida. Uma canção perfeita. Caminhe, aguace seus sentidos. Atravesse as montanhas. Abra suas asas como o vigia dos Andes. Aproxime seu espírito à infinita sensação. Veja a luz, que esculpe o relevo das paisagens, para distinguir entre o majestoso e o simples. No ar está a essência de cada lugar. Uma lembrança impossível de esquecer. O cheiro da terra, da umidade, o da lenha que acende o fogo e ameniza o sabor. Se escutas o silêncio, encontrarás a gênesis dos versos. O acorde do trovador, que nos conta a lenda sobre o viajante apaixonado por uma sereia. Sobre a isla negra e o espírito de Violeta Parra. Segure minha mão, diz um sussurro, quando o vento acaricia seu rosto e arrepia sua pele. Te protege, te acolhe, como as cálidas águas que fluem do coração da terra. Submerges nelas, completamente. Seus sentidos te dizem que não estás sozinho, porque existe carinho, porque existe amor. Está em todas as partes. Esta terra te segura com seu carinho, com sua amizade, com sua alegria, com sua mágica e poesia. De um coração ao outro, que bate com paixão e orgulho, e sabe que existir é um poema, uma canção, um agradecimento à vida, uma festa aos sentidos. Os versos estão aqui, somente tens que vir e buscá-los.